É, e aí galera, hoje estou aqui pra um vídeo muito épico galera, porque hoje, eu vou ter que programar o vídeo galera Deixa eu ver se eu estou gravando, eu estou gravando e hoje o vídeo vai ser super épico E é, aranha que enrolou o bisou, tá aqui, o vídeo vai ser épico, porque hoje a gente vai fazer um massacre Galera, não sei se vocês sabem o que é massacre, massacre é matar tudo que vê pela frente Então, eu já estou vendo o gaivota, mas é, eu vou matar, ah, estou vendo o abutre Abutre, eu mato, vou matar o sapo, o sapo eu mato Eita, sumiu o biso, aqui ó, você já vai pro lixo o gaivota, vem cá Cadê ela galera, ai tá aqui, tá aqui, tá aqui Não dá, e agora é o massacre, está começando É, vou, é, ah, já vi, já vi os peixes aqui, já vi os peixes, tá correndo de meio seus peixes Vem E, peraí, deixa, ô meu Deus, galera, eu estou falando porque eu estou, eu estou fazendo um massacre É, eu estou fazendo um massacre porque hoje, hoje galera, eu vou, eu estou no level 29 e eu vou desbloquear, então eu vou desbloquear cegon Então é, então quer dizer que eu prometi que hoje, que eu vou desbloquear cegon, então tem que ser rápido galera, tem que ser rápido Eu vou fazer um massacre aqui, nesse local, que é um local de lugar, não sei que lugar é esse Se vocês saberem, por favor, comentem aí galera, então, é, eita, já vi uma carcaça, a carcaça a gente também vai comer, né E a carcaça também não foge não, a carcaça é, a carcaça não tem medo, a carcaça não Pega, galera, eu vou matar essa coruja porque o massacre tem que matar tudo que vem pela frente, até se for um pardal eu vou matar Porque eu quero muito desbloquear, olha galera, a cara da coruja, mano Olha, e é, eu vou, é, na hora que chegar os 59 inscritos, eu vou falar pra vocês o pato, né, vou mostrar o pato Então quer dizer que vai demorar pra chegar aos últimos episódios, vai demorar uns 5, 30 anos Nossa, velho, nossa, e o último episódio, eu acho que vai ser muito triste, galera, vai Porque é o último, esse, essa série, galera, que eu tô iniciando, é, é com muito carinho aqui pra vocês no canal Então é, o último episódio vai ser triste, galera Então é, no último episódio, o último episódio, nossa, imagina, vai ser triste, mas vai demorar Não se preocupe que vai demorar Ai, o último episódio vai demorar É, então é, o último, não se preocupem Mas o último episódio, é claro que vai chegar uma hora, né, galera Que vai chegar o último episódio Então é, quer dizer que é triste, mas vai demorar Tudo tem o tempo, galera, então é, vamos lá Então é, eu tô, eu queria, é, não Será que nós procuramos inseto, não Águia, ah, essa águia aqui é caçadora Pega peixe, pescadora Então quer dizer que eu não vou pegar, né A raposa, ah, vamos observar essa raposa Ela tá mijando, eu aposto, galera Ah, não, é, mas galera, aqui no jogo as raposas mijam, galera Então tá contra a águia ali, a raposa matou a águia O que que é isso? É o que? Ah, é raposa, é raposa mesmo, hein Raposa é braba Não, não tem não com raposa, hein Outra, galera, que eu avistei, já avistei peixes ali no rio Olha, tô brincando, galera, não avistei não Mas eu tenho, eu tenho uma visão muito boa, galera Porque, é, esses dias, galera Quando eu desbloqueei o papagaio, é É, no último Atecelva Simulator Se você ainda não viu, tá no canal Eu, eu vi, é, de longe, é, umas frutinhas Mas na verdade não eram frutinhas Então pra que eu vou falar frutinhas Eita, galera, vou ter que comer logo Que minha vida tá acabando Aí eu perco as parceiras Rápido, 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 rápido Ai, não dá pra comer Come logo Apertei, 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 apertei Comi Ai, droga Nossa Não deu, galera Mas, é, deixa eu ver se eu tô gravando Então, esse massacre foi muito pouco, galera, né Esse massacre, é, não foi épico, né, galera Mas eu vou fazer É, 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 eu vou, é, fazer isso Eu vou matar essa águia aqui, comer, encerrar o vídeo E depois eu vou abaixar o outro gravador de tela E assim, é, os vídeos vão ser mais grandes Então, é, espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like Se não gostou, galera Não deixe seu, não tô brincando, galera Então, se você não gostou Deixe o like também, galera Então, é, é, se você gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal E tchau Até os próximos Ultimate Bird Simulators Tchau Tchau Tchau, tchau.